A maioria dos filmes da Marvel e da Sony são uma bomba, só os filmes do Homem-Aranha se salvam um pouquinho, mas os spin-offs geralmente são bem ruins, Vidi, Morbius e Venom. E mesmo se você gosta de algum deles, eles ainda assim continuam sendo ruins, mesmo você gostando, e tá tudo bem gostar, tá? Só vou deixar isso claro. Só que agora chega aos cinemas Madame T, é um filme dos mesmos roteiristas de Morbius, e isso já diz muita coisa, mas essa é a nova canetada da Sony, que vai agradar alguns e desagradar outros. Hoje vamos falar sobre esse filme sem spoilers, no começo da metade pro final vou falar com spoilers, sobre o final, sobre o desenrolar da narrativa, e é isso. Eu não vejo muito futuro pra Madame T, mas o filme tem muito o assunto sobre o futuro, então a gente vai desenrolar um pouco melhor. Antes de começar a falar sobre ele, já deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal pra próximos vídeos de série de filmes, e claro, comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir ou se já assistiram a opinião de vocês, que eu quero muito saber. A primeira coisa que eu tenho que dizer é que Madame T está numa realidade completamente diferente da do Homem-Aranha que a gente conhece, e isso torna o filme um pouco diferente do que a gente também espera. Não é um filme de herói comum, na verdade eu classifico Madame T como um filme investigativo com mistério, o que é um filme em si de herói, até porque tem pouco heroísmo aqui no filme, tem mais uma correria, muita fuga. E na trama nós conhecemos a Cassandra Webb, uma paramédica de Manhattan que sofre um acidente e quase morre, e do nada ela ganha poderes de clarividência. E esses poderes dela tem relação com o passado da mãe dela, que estudou aranhas na Amazônia peruana, e o filme já deixa isso claro logo no começo, tem umas explicações aí logo no início. E esse começo vai deixar algumas pessoas incomodadas, porque é um pouquinho difícil. Tem uns zooms ali que me deixaram extremamente irritado. Esses zooms na cara dos personagens foram horríveis, e eles foram repetidos várias vezes durante o filme. E a câmera tremida é algo que também me deixou um pouco inculcado. E é claro que como todo filme ruim da Marvel, a gente também precisava de um CGI mal feito, e a gente também tem isso aqui. Mas isso já era esperado, eu acho que o Zoom foi a coisa que mais me incomodou. E eu até fico triste que a direção do filme não ajudou ele em nada. E eu não acho que a diretora seja ruim, eu já assisti outros trabalhos dela, e ela é muito competente. Mas parece que ela realmente não nasceu pra dirigir coisas de heróis. Ela não sabe deixar o ritmo da trama fluido. Algumas pessoas vão sentir que o ritmo aqui é irregular, e isso vai causar um cansaço nessas tais pessoas. Eu não fui uma pessoa que sentiu tanto isso. Até porque uma semana atrás eu assisti Argaio, que foi com certeza um dos piores filmes que eu assisti esse ano. Eu até falei um pouquinho mais sobre ele aqui no canal. Mas esse filme me blindou totalmente pra assistir Madame Teia. Mas eu confesso que eu ouvi alguns colegas falando que se sentiram cansados enquanto assistiam esse filme. Então eu acho legal até mencionar isso daqui no vídeo. Mas eu não senti cansaço nenhum, tá? Pra deixar bem claro. Eu até ouso dizer que eu me diverti com essa galhofa aqui. Diferente de Morbius, que eu fiquei ali me corroendo por dentro. E também diferente de Venom, que eu acho divertidinho, mas também não é lá essas coisas. Eu sinto que a diversão que esse filme passou foi realmente uma diversão galhofenta. É aquele filme que sabe que é vergonhoso e consegue ser vergonhoso na medida certa. Já que ele é ambientado em 2003, a gente tem muitas referências daquela época. E eu acho que até a forma de caracterização dos personagens, da forma dos personagens falarem, acaba sendo um ponto forte do filme e ao mesmo tempo um ponto que torna ele um pouco galhofento. Se esse filme fosse lançado em 2003, eu acho que seria um hit. Mas hoje em dia, realmente, é um filme que as pessoas vão encontrar muitos defeitos. E nem um bom elenco ajudou realmente o filme a prosseguir de uma maneira boa. Por exemplo, a Dakota Johnson lidera o filme muito bem. Mas é notável que ela tá perdida em vários momentos. Você olha pra cara dela e você vê que realmente o que ela diz nas entrevistas, que as telas azuis onde ela tava gravando o filme, deixava ela meio confusa. Ela não sabe se a atuação dela ia ficar boa porque ela não tava vendo nada. Ela tava olhando pra uma tela azul. Então você olha pra cara dela e vê que ela tá atuando sem expressão. Tipo, ó, algo está ali. Uau! E o que piora ainda mais essas atuações são os diálogos cafonas e totalmente forçados. Tem até um exemplo aqui de uma das piores cenas do filme, que é a cena onde a Cassie sofre pela mãe dela. E a cena de choro da Dakota é tão mal performada, que eu sinto que essa cena vai ser até indicada por framboesa de ouro. A Dakota tem grandes chances de ganhar. É uma cena realmente muito mal feita. Eu até me pergunto, a pessoa que viu essa cena realmente olhou e falou, nossa, isso tá muito bom? Ou realmente não dava mais pra fazer nada e tiveram que colocar essa cena no filme dessa forma? Ou era a melhor cena que eles conseguiram encontrar? Eu não sei. Não sei realmente. Porque a cena é ruim. E olha que eu passei muito pano pra esse filme enquanto assistia. A gente tem aqui um táxi que parece que foi feito de vibranium, de tão indestrutível que ele é. Táxi esse que aparece o filme todo. Passei pano até pra viagem da Cassie pra Amazônia, lá, peruana. Que foi feita de uma forma tão porca aqui no filme. Eu quero falar um pouquinho mais sobre isso na parte com spoilers. Mas, gente, passei pano pra muita coisa nesse filme. Eu poderia ter falado mais mal dele. Teve até um momento que uma ambulância voou, que foi um momento onde eu falei, eu vou parar de analisar o filme. Só vou absorver o que ele tá me passando na tela. Mas é muito melhor uma experiência. E assim, voltando ao ponto principal, o filme não só trabalha a Cassie como protagonista, como também introduz as Mulheres-Aranhas. Ou melhor dizendo, as futuras Mulheres-Aranhas. A Julia Cornwall, a Mary Franklin e a Anya Corazon. Todas interpretadas por ótimas atrizes. E todas ganham seu papelzinho de destaque dentro do filme. E todas conseguem formar um trio carismático. E elas se juntam perfeitamente bem. A Cassie dá Dakota Johnson. Então, é um quarteto legal. A Sidney Sweeney tá ali fora da sua zona de conforto aqui no filme. Você sente isso. Ela tá usando uma roupa mais comportada, que não mostra os seus peitões. Ela tá usando uma peruca tenebrosa. Mas é que ao mesmo tempo se encaixa bem com a personagem. Deixa ela mais ingênua. E ela tá tentando ser menos sexy e mais nerd. Mas tem uma ceninha lá que ela sobe na mesa e dança uma música, que mostra que ela realmente sempre tem um lado de um sexy pra aparecer. Já Celeste O'Connell tá interpretando uma garota marrenta, que é o alívio cômico do grupo. E ela também consegue ser o contraponto legal pra Cassie durante algumas cenas. Então, elas entregam ali algumas cenas que realmente me fizeram dar uma risadinha. E a Isabela Mercê é o elo que une todas as três. E elas têm uma química atrativa. Ponto. A primeira cena delas, que foi a do trem, foi legal, foi divertida. Mas não teve muita emoção. Foi uma cena que te deixa ali interessado. Uma cena que já dá um pontapé legal no vilão. Mas fica só nisso mesmo. E a cena da lanchonete ganha muito um gás por conta de Toxie da Britney Spears, que toca nessa tal cena. E também, graças ao poder da Cassie, que faz ela voltar ali no tempo e tentar refazer os seus passos. Então, isso dá uma boa guinada na cena. Tanto que é uma das minhas cenas favoritas do filme. Não que tenha cenas melhores que essa, mas enfim. E eu digo que não tem muitas cenas melhores aqui, porque quanto mais você espera que as protagonistas se tornem heroínas, menos você vai ter isso. E talvez a frustração de algumas pessoas seja grande. Porque os trajes aparecem aqui em menos de 10 minutos de tela, numa cena de um futuro bem distante. Então vai demorar muito pra esses personagens usarem os trajes. Então assista com as expectativas alinhadas. É isso que eu posso dizer. E pelo que eu imagino, nem a química dessas quatro personagens vai salvar esse filme de ser massacrado pelo público e pela crítica. Porque os diálogos são horríveis. Não tem como as pessoas realmente ficarem passando pano pra isso. Eu mesmo, que sou uma pessoa que assistiu o filme e se divertiu, ainda percebi que os diálogos são muito ruins. E o vilão, que era pra ser algo pelo menos um pouco maior do que o esperado, nunca se destaca. Pra mim, o vilão desse filme tá palha-palha com o vilão de Mordos, como vilões aí esquecíveis. O Tahar Harim é um ator excelente. Mas o Isaac Alcimes é o vilão mais clichê que eu vi aí há muito tempo. As cenas de ação envolvendo ele são muito boazinhas ali, dentro da medida do possível. Mas nada muito uau. Você olha pra cara dele e você vê um vilão bobo. Você não vê um vilão imponente que bota nele e você não. E a motivação dele, dele tentar salvar o próprio futuro, é muito idiota, gente. Ele mesmo acaba sendo a pessoa que une a Cassie com as três garotas. E você fica pensando, meu filho, se você estivesse assistindo uma Netflix, nem o filme aconteceria. Então, ai meu filho, ai, eu tava torcendo pra acabar com você. Quem mandou ser burro? E as ações dele também eram tão premeditadas. Vocês já sabiam onde o filme ia acabar. Parecia que eu tava vendo o futuro enquanto eu tava assistindo o filme. Nada em torno desse vilão anima, gente. É, essa é a conclusão pra mim. E tem cada patacoada aqui que fica difícil de defender essa história. Enquanto isso, o Adam Scott, como sempre é um fofo. Ele entrega muito do prometido, ele é carismático. Mas ele também não tem um papel de muito destaque. Já a Emma Roberts interpreta novamente uma grávida, assim como é a American Horror Story Delicate. Só que diferente da grávida de American Horror Story, que é chatíssima, aqui a gente tem uma personagem um pouco mais carismática, consegue cativar um pouco a gente. Nas mínimas aparições, não é uma personagem muito relevante. Até então, né? Talvez num futuro seja. Mas só de ver a Emma na telona, eu já passei mal pano e falei, Ai, que personagem maravilhosa! E de um modo geral, concluir, o Madame T é uma bagunça muito mal dirigida. Que nos apresenta uma mulher clarividente, com cara de conchipada. Que sequestra, barra, salva essa jovem juvilão velho amargurado. E é isso. Uma Madame T é divertido. Ai, gente, é isso. Me contem o que vocês acharam do filme, se pretendem assistir. Clica no like, que é muito importante. Se assistiram até esse ponto, coloca uma teia diária aí nos comentários. E a partir deste momento, quero falar sobre o filme com spoilers. Então, se você já assistiu, fica aí comigo. Ou se você gosta de saber com spoilers, também fica aí comigo. Então tá, eu preciso destacar que o filme é ambiental em 2003. E com isso, nós tivemos uma boa trilha sonora, músicas excelentes. E também uma ambientação muito diferenciada, sem muita tecnologia. A não ser ali no covil do vilão. Que eu prefiro nem comentar sobre a tecnologia que ele tava lá, que foi roubada. Era do governo. Enfim. E ainda tivemos um pôster gigante de Dangerous in Love, da Beyoncé, ali numa parede. E foi uma referência legal à época. Então, 2003, uma época memorável, saudável. E se esse filme tivesse sido lançado em 2003, eu aposto que ele seria muito mais avacionável. Do que eu acho que ele vai ser hoje em dia. Mas agora, falando do herreiro principal, preciso comentar sobre o Ezaquiel, o nosso grande vilão. Que estava junto com a mãe da Cassie, estudando aranhas na Amazônia peruana. E quando a mãe da Cassie achou a tal aranha que poderia curar doenças incuráveis. O Ezaquiel atirou nela, atirou em outras pessoas. E foi embora. E os aranhas, né, que ficam ali naquela região protegendo. Los aranhas, ou las aranhas, alguma coisa assim. Salvaram ela, levaram ela pra uma gruta. E colocaram uma aranha pra picar ela. Mas ela tava morrendo, ela acabou morrendo. E no final das contas, quem ficou com os poderes foi a Cassie. Que agora, no presente, sofreu um acidente ali no resgate que ela tava fazendo. Já que ela é uma paramédica em Manhattan. E essa experiência de quase morte dela fez ela ganhar o poder de clara evidência. Enquanto isso, Ezaquiel, no presente, tá um pouco mais velho. Ele tá agora com poderes, porque ele foi picado pela aranha que ele roubou. E ele ganha um poder de toxicidade, né, de veneno. Então ele toca nas pessoas e envenena elas até elas morrerem. E por isso tocou Toxic, da Britney Spears. Fez muito sentido depois que a gente entendeu um pouco melhor o poder dele. E ele tá tendo sonhos recorrentes com três mulheres aranhas matando ele no futuro. E ele vai atrás dessas mulheres aranhas. Que são as personagens que a Cassie começa a salvar. Por consequência do destino, né. Ela é colocada no caminho dessas mulheres aranhas. Porque tá no destino dela se tornar ali a família meio que de consideração dessas meninas. E acaba que essas quatro personagens entram numa espiral de loucura. Onde elas vão ter que fugir do Ezaquiel que tá procurando elas. E também a Cassie vai tentar entender o porquê que esse cara tá tentando matar as meninas. E também o porquê que ela tem o poder de clarividência que ela não sabe de onde vem. E com isso ela lembra que a mãe dela estudava as aranhas. Ela vai ali até a Amazônia peruana. Tentar entender esse rolê aí dessas tais aranhas. Dos poderes de um personagem aranha tá perseguindo elas. Que no caso é o Ezaquiel. E tudo nessa viagem da Cassie pra Amazônia é esquisito. Acontece tanta coisa surreal que não faz sentido. Que olha, gente. Você fica se perguntando. Como que ela ficou sete dias na Amazônia? Será que ela trocou de roupa? Ela não trocou no caso. Como que ela escovava os dentes? Como que ela sabia onde ir pro meio da floresta? Não é fácil navegar no meio da floresta. Nem se você tiver um mapa. E se você não tiver aí as instruções. Você não vai conseguir chegar onde você deve. E o cara que tava esperando ela dos aranhas. Como que ele sabia que ela ia estar ali naquele momento? E tem realmente o sensor aranha, né? Alguma coisa assim? Eu fiz muitas perguntas, mas eu fiquei pensando. Não se questiona muito, Matheus. Só relaxa e aproveita a loucura. E é hilário pensar que acontece muita coisa incoerente aqui no filme. Principalmente depois da cena do trem, né? Como por exemplo. A gente vê que a Cassie rouba o táxi lá no começo do filme. E ela passa aí o filme inteiro com esse tal táxi. Anda pelas ruas de Manhattan com um táxi sem placa. E a polícia não faz absolutamente nada. Como se fosse uma coisa normal do dia a dia. Táxi esse que, como eu disse, parece que é feito de vibranio, né? Porque ela entra na lanchonete com o táxi e nada acontece. Ah, e é bom lembrar que a Cassie roubou uma ambulância durante o filme, né? Ela tem um probleminha em roubar coisas. Ela ama fazer isso. Tudo bem, são as consequências do que ela tava vivendo. Mas ela roubou muitas coisas durante esse filme. E como que ela conseguiu viajar tão fácil pro Peru, né? Pra Amazônia peruana. Você não precisa tomar vacina pra viajar pra esses lugares? Será que ela já tinha vacina tomada? Enfim, para de se perguntar, Matheus. Para. Eu só sei que nesse ponto da Amazônia, ela começa a entender um pouco melhor, né? Do rolê dos poderes dela de clarividência. Já que tem um cara ali do Los Aranhas que ajuda ela a entender isso. E ela entra numa dimensão de teia, onde ela começa realmente a analisar tudo que tá rolando na vida dela. E tudo que já rolau na vida dela. Principalmente, ela entende melhor o ponto da mãe dela ir pra Amazônia pra procurar essa tal aranha que poderia curar o incurável. No caso, a mãe queria salvar o bebê que ela tava ali na gestação. Que era a Cassie. Esse bebê tinha uma doença degenerativa. E ela queria que esse bebê vivesse. Então, ela foi atrás pra salvar a filha. E a Cassie, desde que nasceu, julgando a mãe dela por ter abandonado ela e ido pra Amazônia estudar aranha. E foi engraçado esse momento. Deveria ter sido emocionante. Mas essa cena tem tanto diálogo ruim. E tem aquela atuação da Dakota tão ruim chorando. Tipo... Mamãe... Agora eu te faço. Ah, gente. Não dá, né? E depois desses sete dias na Amazônia, a Cassie voltou ali pra Manhattan. Pra ajudar as meninas a fugirem novamente do Ezaquiel. Pra falar o que ela descobriu. Só que as meninas saíram de casa junto com o Ben, com a Mary. Porque a Mary tava ali tendo um filho que ela tava parindo. Tava na barriga dela. E a Mary é vivida pela Emma Roberts aqui. Tá só pra contextualizar. Mas aí eu fico me perguntando. Pra que as meninas foram juntos? O Ben não conseguiria levar sozinha a Mary pro hospital? A bolsa dela estourou. Não é o fim do mundo, sabe? Você não precisava levar três jovens que estavam sendo procuradas. É... Pelo um vilão ali aranha. Junto com você. Isso é porque a Cassie falou várias vezes pras meninas. Não sai do lugar que vocês estão. E elas sempre saiam do lugar onde elas estavam. E enfim, né? O Ezaquiel acaba encontrando elas. Encurrala elas ali no meio do trânsito. Tenta matar elas. Só que a nossa Raven Baxter, que é a Cassie, acaba aparecendo com uma ambulância que ela acabou de roubar. E joga essa ambulância em cima do Ezaquiel. Porque ela lacra. Ela lacrou em cima dele. E jogou uma ambulância através de uma parede. Essa cena foi com certeza uma das mais surreais. Mas tudo bem. Ela vê o futuro. E nesse momento, o Ezaquiel fica indisposto. E as meninas acabam fazendo o quê? Um plano pra acabar com ele de uma vez por todas. Muá ha 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 ha. E elas vão até as docas na fábrica de fogos de artifício. Onde rolou ali aquele incêndio logo no começo do filme. Que acabou um parceiro ali do corpo de paramédicos morrendo. Mas o nosso Quarteto Fantástico, liderado pela Raven Baxter, acabou fazendo esse plano funcionar. É... Meio que coagiram ali o Ezaquiel a ir até o teto do prédio. Onde a Cassie já tinha visto, nas suas visões da Cassie, que as meninas iam ser salvas por um helicóptero. O helicóptero Waze que acabou explodindo. Porque o Ezaquiel tava um passo à frente. A fábrica também começou a jogar um monte de fogos pros lados. E o futuro que a Cassie tinha visto que aconteceria, não acontece da forma com que ela imaginava. As meninas quase morrem aí nesse momento. Mas a Cassie aprende a usar um poder ali de projeção astral. Que o cara lá na gruta ensinou pra ela, quando ela foi pra Amazônia. E ela usa esse poder pra ajudar as meninas. Então ela pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Só que o Ezaquiel acaba socando a Cassie de verdade, né? Ela deveria ter feito isso muito mais longe. E as meninas acabam meio que se salvando. Porém a Cassie acaba meio que quase indo de arrasta. E essa cena em si, eu não posso mentir. Eu curti o que eu vi aí nesse momento. Mas toda a construção desse último ato, né? Essa fábrica aí de fogos. Ah, gente. Era às vezes muito escuro, às vezes muito colorido. O CGI dos fogos, da situação em si, não era um dos melhores. Nunca eu esperava uma coisa uau. Eu até gostei, por exemplo, do CGI dos trajes das aranhas. Eu acho que ficou legal na medida do possível, sabe? Mas esse final me parecia muito artificial e barato. Não me convenceu tanto que era um final de filme. Na verdade, parecia que eu tava assistindo um episódio de uma série de TV. Não um filme num cinema. E acabou que no final das contas, o Ezaquiel foi derrotado por uma letra de um letreiro gigante que caiu em cima dele. Quer dizer, eu digo derrotado e não morto porque a gente não sabe se foi morto. Não tem cena pós-crédito pra falar se foi ou não, se vai ter continuação ou não. Acho que nem a Sony viu futuro pra Madame Thea. Mas enfim, né? A Cassie acabou caindo no mar depois de todo esse rolê. Ela acabou ficando cega. Ela foi pro hospital, virou a milha de tiquititas. Já com aqueles pano no rosto, porque ela ficou cega no caso. E eu achei a forma dela ficar cega muito paia. Não sei se acontece assim nas HQs. Mas eu entendi que eles quiseram deixar ela cega pra realmente ficar mais igual. Sei lá, mas... Não sei, não sei. Eu sei que aparece um vislumbre do futuro dela vendo o futuro junto com as mulheres aranhas, ela junto, ceguinha. E foi legal. Foi, foi tipo um aceno pro futuro dessa franquia. Mas será que vai acontecer? Eu imagino que não. Gostaria de ver essas personagens, sei lá, em outro filme do Aranha? Gostaria, não vou mentir pra vocês. E depois de toda a loucura do final, a gente vê uma ceninha que mostra a Cassie sentada numa cadeira de rodas, com uma venda nos olhos, porque agora ela é cega. E ela parece um professor Xavier, só que ela não é careca. Mas ela fala umas frases pastelonas. Ela parece que agora tá cuidando dessas filhas dela de consideração, de uma forma que ela vai ser a mentora delas. E ela fala a frase sobreviver o futuro, igual uma tia do pavê. A pessoa que escreveu esse filme, que escreveu Morbius, deveria ir presa. Não há pessoa, porque foram mais pessoas. Foi mais de uma pessoa. Tipo assim, como que várias pessoas conseguem escrever uma coisa ruim? Eu imaginei que vários cérebros trabalhando junto poderiam escrever algo bom. Mas esse filme prova que não. E Morbius também prova que não. Então, ai gente. Enfim, esse filme tinha potencial pra ser ótimo. Ele tinha muita história interessante. Ele tem personagens que são relevantes, que tem poderes legais. Mas foi tudo minha boca, tudo dispensável, tudo esquecível. Muita gente vai assistir e vai esquecer. Não é o filme todo ruim, não é aquele filme tenebroso igual Morbius foi. Mas é um filme que não tem muita graça. Eu mesmo me diverti assistindo, confesso isso, já falei mais de uma vez. O elenco é muito legal. E o pessoal que vai pro cinema assistir o filme só pra comer uma pipoca e se divertir, vai curtir o que vai ver. Mas quem foi mais exigente e já conhecia as HQs, a história, talvez não curta tanto. E é isso, Madame Téia é uma completa bagunça, um filme complicado. E se você assistiu até esse ponto do vídeo, coloca uma aranha nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. Deixa o like, que é muito importante. Escreve aqui pra mais conteúdos e série de filmes. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo pra vocês. Me conta o que vocês acharam do filme também lá embaixo, hein? Que eu tô de olho. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.